Olha só, olha só pessoal, vocês devem ter visto na minha rede social, lá no meu Instagram, arroba o Douglas Branquinho. Mostrei semana passada um menininho, tem 5 anos, ele é autista e ele é o fã do Branquinho, o fã da Record Goiás. Quando a mãe dele vai tirar lá da programação da Record, ele chega e chora. E aí a mãe dele ficou impressionada porque como ele tem essa questão do autismo, ele não é muito de formular frases completas, aquela coisa toda. E aí para imitar o Branquinho, ele fala e é legal demais. E aí a gente foi fazer o Balanço Geral nos bairros em Anápolis, sábado. Agora eu falei assim, vou conhecer o Arthur. E aí, a gente vai acompanhar agora a reportagem que o Leonardo Gonçalves fez desse encontro que foi emocionante, para mim algo impagável. Bora ver, foi para rodar. Foi a mãe quem gravou o Arthur Fernando de 5 anos vendo o Douglas Branquinho na TV. O menino é fã de carteirinha do apresentador do Cidade Alerta Goiás. Na casa dele, a televisão só fica ligada na Record. Joguei o Branquinho com Cidade Alerta Goiás. Gente, ele fala Cidade Alerta o tempo inteiro de Goiás. Na gravação, o pequeno Arthur chega a imitar o Branquinho. E não é que ele leva jeito para apresentador? Você vai todo e o Cidade Alerta vai perto de você. Assim que viu o vídeo do Arthur, Douglas Branquinho comentou nas redes sociais sobre a emoção de ver o impacto do seu trabalho em uma criança. Quando a gente vê que o trabalho nosso está fazendo com que as crianças gostem, mesmo que no caso do Cidade Alerta, é um programa muitas vezes com muita coisa policial, às vezes coisas pesadas que acontecem. Mas é bom saber que a gente consegue transmitir alegria, que a gente consegue transmitir coisas boas. Porque um menino assim, igual o Arthur, e tantas outras crianças que gostam da gente, quer dizer que a gente está fazendo a comunicação do jeito certo. Arthur tem autismo, por isso tem limitações na fala. Por causa da admiração que ele tem pelo Branquinho, o menino tem conseguido desenvolver e articular a formação de frases. Ele não formula frases, então quando ele vê algo ali e ele falar aquilo, para mim, algo do sentimento que ele tem. Porque sabemos que o autista tem essa condição de formular frases, de falar, demonstrar e responder comando. Então isso para mim foi um grande desenvolvimento, com toda certeza. Isleia e Arthur moram em Anápolis. Mãe e filho foram no Balanço Geral nos bairros do último sábado. E o Arthur realizou o sonho de conhecer o apresentador. Um encontro emocionante. Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o abraço do Branquinho? Branquinho ficou feliz pelo carinho, por ter conhecido o Arthur bem de pertinho. Como é que você descobriu que ele era fã nosso? Como é que você descobriu? Então, porque ele sempre falava, né? Record, record. E assim, me surpreendeu aquele dia, sabe? Ele falava assim, o Branquinho, mamãe, eu quero ir no Branquinho. Aí eu falei, como assim? Então assim, ele tem essa reação, porque a autista não tem essa reação de sentimento, né? De demonstrar sentimento. Então eu fui muito pega de surpresa. Peguei, foi pega de surpresa mesmo. Achei maravilhoso. Como você falou, né? O jornalista é tão pesado, né? E ele não. Ele, não sei, eu queria ver em você. Eu sei se é o jeito de falar. Não sei. Né, Arthur? E você viu que ele não verbaliza. Então quando ele chega a formar uma frase... Ai, gente. Douglas Branquinho no... Cidade da Luta Goiás. No final do bate-papo, o Arthur já estava mais solto e até brincou de ser jornalista, ao lado do Branquinho. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Arthur, manda a Record, eu te espero lá. Eu te espero lá. Tá feliz? Sim. Então, manda um beijo pra aquela câmera lá, ó.